Olá educandas e educandos da EJA do ciclo 1. Tudo bem com vocês? Bom, eu espero que todos e todas estejam bem e com saúde. No programa anterior a gente falou sobre o uso da energia elétrica no nosso dia a dia. Vocês se lembram? Bom, hoje a gente vai falar dos perigos da rede elétrica, nós vamos falar das ligações clandestinas, que são os famosos gatos, e sobre a iluminação pública. Preparadas? Então vamos lá. Bom, sem dúvida, sem dúvida nenhuma, a energia elétrica trouxe muitos benefícios ao longo do tempo, mas a eletricidade também apresenta muitos riscos, e não é só para quem trabalha diretamente com instalações, não, mas para qualquer pessoa que não tenha os devidos cuidados. Pode ser um perigo até mesmo para crianças, para animais. Muitas pessoas nem imaginam que um simples improviso na rede elétrica da sua residência pode causar acidentes. Agora vocês vão me dizer uma coisa, vou fazer uma pergunta, a primeira perguntinha que eu vou fazer para vocês. Você já tomou um choque? choque? Sabe? Sabe como é que o choque funciona? Pois é, vou explicar para vocês como que funciona o choque elétrico, tá? O choque elétrico é a passagem de uma corrente elétrica através do corpo, utilizando o próprio corpo como um condutor. E dependendo da situação, o choque pode causar apenas um pequeno formigamento, mas em casos mais graves, ele pode provocar queimaduras de terceiro grau, parada cardiorrespiratória, ou até mesmo levar a pessoa a óbito. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre como evitar os choques elétricos. Vamos lá? Eu vou falar aqui, vou trazer algumas maneiras, vou dar algumas dicas e algumas maneiras para a gente evitar isso, ok? Evite, por exemplo, ligar vários aparelhos na mesma tomada, sabe? Por meio do Benjamin, porque existe um risco de uma sobrecarga de energia. Outra dica, ao trocar lâmpadas e antes de fazer qualquer reparo na instalação elétrica, desligue os disjuntores e a chave geral da sua casa ou do estabelecimento. Outra dica, não mexa com a eletricidade se você estiver com qualquer parte do corpo molhada, inclusive roupas e sapatos. E, se possível, contrate um eletricista para executar reparos na rede elétrica da sua casa, porque ele tem ferramentas e equipamentos de proteção adequados. Agora, um outro importante cuidado que a gente tem que ter em relação à eletricidade é o momento de soltar pipa. A gente falou sobre isso em alguns programas. Eu não sei se vocês se lembram, mas a gente falou sobre pipa especificamente. Vocês sabiam, então, que as pipas não combinam com a rede elétrica? É verdade. Soltar pipa é uma brincadeira saudável, muito praticada por crianças e até por adultos, mas precisa ser feita de forma segura e bem longe da rede elétrica. A linha da pipa, ela pode enroscar nos fios, ocasionando uma descarga elétrica, que pode provocar lesões ou até mesmo a morte de pessoas. E pode também deixar muitas outras pessoas sem energia elétrica, até que sejam realizados os reparos necessários. A gente já falou aqui, a gente vai repetir sobre o uso do cerol, né? Que oferece mais um risco, porque além de ser um condutor de energia, ele corta a camada protetora dos fios, interrompendo o fornecimento de energia elétrica pra região, né? E pode, como a gente já falou, provocar acidentes com quem tá brincando e também com outras pessoas, como por exemplo motociclistas, né? A pessoa que tá passando de moto. Caso você esteja empinando pipa e ela fique presa nos fios elétricos, não tente retirá-la. Nem suba em telhados, lajes, postes ou torres pra recuperar a pipa, tá bom? Lembre-se sempre que o simples ato de tentar puxar uma pipa presa aos fios da rede elétrica pode provocar uma violenta descarga elétrica capaz de levar à morte. Bom, solte pipa apenas em locais abertos e afastados da rede elétrica, combinado? Porque a brincadeira, ela fica muito mais divertida se for feita com segurança. Eu vou passar pra vocês um vídeo da ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que vai reforçar a importância desses cuidados que a gente tá conversando aqui agora. Vamos assistir o vídeo? Não se pode descuidar da segurança de uma criança. Quando se está perto de postes ou cabos de energia elétrica, a atenção precisa ser redobrada. A pipa é uma das principais causas de acidentes com choque elétrico entre crianças. A brincadeira deve acontecer em lugares abertos e sem rede elétrica por perto. Férias na praia ou na piscina? Quando o corpo está molhado, nunca se deve manter contato com eletrodomésticos. O acesso à geladeira não deve acontecer de modo algum, com os pés descalços e molhados. Dentro de casa, mantenha as crianças longe de tomadas e utilize protetores para que não sejam introduzidos objetos metálicos. O adulto deve ser responsável por ligar ou desligar da tomada os aparelhos como videogames e computadores. Se o cabo apresentar desgaste no isolamento, não conecte a tomada. ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Bom, e por falar em segurança, vocês já ouviram falar em gato na rede elétrica? É, mas eu não estou falando desse gatinho peludinho e fofinho não, né? O gato na rede elétrica é o nome popular dado as chamadas ligações clandestinas. Eu vou mostrar para vocês um outro vídeo, uma animação, onde um avô explica para sua neta sobre o gato na energia do seu vizinho. É um vídeo bem legal. Vamos assistir? Vovô, vovô. Por que os dinossauros não existem mais? Peraí, Marina. Vovô está no telefone. Pois é, rapaz, para você ver. Não é que descobriram um gato de energia aqui no vizinho? Um gato? Deve ter anos que esse gato existe. Para você ver que o vizinho do lado investiu nisso. Sim, tinha um gato que ficava atrás do armário. Eu já tinha visto isso antes, né? Conheci um senhor que queria me ensinar a fazer um gato. É, isso, com fio, lá no relógio de luz. Você conhece esse cara então, né? Mas esse gato, se descobrirem, dá uma cadeia. Até quatro anos de prisão. Fora a multa que vai ter que pagar disso. Era tudo ligado no gato. Piscina, ar-condicionado, churrasqueira. Você acredita nisso? Vovô, vovô. Eles estão judiando do gatinho. Por que eles estão fazendo isso? Temos que salvar ele. Não, Marina. O gato que o vô falou não é um bichinho, não. É uma ligação clandestina. De energia na rede elétrica. Entendeu? Que susto, vovô. Mas o que seria a ligação clandestina? Ligação clandestina é o fruto de energia na rede de distribuição. Isso é perigoso, entendeu? Ah, entendi. Então quem faz gato é quem quer usar muita energia, só que pagando pouco, né? Isso, Marina. Isso mesmo. Mas, vô, por que os dinossauros não existem mais? Bom, acredito que agora tenha ficado mais claro, né? Como é feito o gato na rede elétrica. Acho que vocês conseguiram entender melhor aí com essa explicação. Esses gatos, eles são ligações improvisadas de energia, que colocam em risco a segurança da população, já que os desvios não atendem os padrões de fornecimento, podendo ocasionar o rompimento de cabos, curtos circuitos e até mesmo incêndios. Complicado, né? O furto de energia, além de perigoso, ele contribui para tornar a conta de luz mais cara para todos que consomem. É isso mesmo. Somos nós quem no final paga as contas, né? A quantidade de energia perdida por fraude e os custos para identificar e impedir as irregularidades são levados em consideração pela ANEL, né? A Agência Nacional de Energia Elétrica, para ela estabelecer o valor da energia elétrica em cada área. O Estado também acaba sendo prejudicado, já que ele deixa de arrecadar o Imposto sobre Comércio e Serviço, que é o ICMS, cobrado por meio da conta de luz, que poderia ser utilizado em benefício à própria população. Então, pessoal, esses furtos e fraudes na energia não pesam só no bolso. Além do impacto financeiro, eles pioram a qualidade dos serviços, sobrecarregam as redes elétricas e deixam o sistema de distribuição mais suscetível a interrupções e oscilações no fornecimento de energia. E como foi dito no vídeo, vocês devem ter prestado bastante atenção, o furto de energia, assim como o de cabos, é um crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro. E a pena é de recusão de 1 a 4 anos e multa. Quando a fraude ou o furto são descobertos, o responsável pode ter o seu fornecimento de energia suspenso e pode responder judicialmente pelo crime cometido. A EDP, que é a empresa de distribuição de energia elétrica daqui, pede que a população contribua informando e denunciando sobre as ligações clandestinas através do site, atenção, www.edponline.com.br e a central de atendimento ao cliente através do telefone 0800 721 0123. É muito importante cuidar da nossa rede elétrica, porque, como vocês viram, são muitos os prejuízos causados por essas ligações clandestinas. Bom, e por falar em cuidados com a rede elétrica, como é que está a iluminação aí no seu entorno? Como que está a iluminação aí nas ruas, no seu bairro, nas ruas do seu bairro? Como que você está vendo aí que essa iluminação está boa? A gestão da iluminação pública é fundamental à manutenção da ordem na cidade. É isso mesmo. E isso acontece porque ela envolve desde a orientação ao tráfego, áreas de uso comum e de lazer no período noturno, até a inibição da violência urbana. É legal, né? Esse é um trabalho que visa o quê? O bem-estar geral de todos os cidadãos, tá bom? E para falar um pouco da iluminação pública aqui na cidade de Guarulhos, a gente vai assistir a um vídeo que é produzido pelo senhor Mário Arata, que é diretor do Departamento de Iluminação Pública da Prefeitura de Guarulhos, e o vídeo também feito pela senhora Rosilene Aparecida Santiago, que é chefe de sessão de Energia e Eficientização. Vamos assistir ao vídeo? Oi, pessoal. Meu nome é Rosilene Santiago, eu sou engenheira do Departamento de Iluminação Pública, que pertence à Secretaria de Obras da Prefeitura de Guarulhos. Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre iluminação pública e eficientização energética. A iluminação pública é essencial à qualidade de vida nos centros urbanos, atuando como instrumento de cidadania, permitindo aos habitantes desfrutar plenamente do espaço público no período noturno. Além de estar diretamente ligada à segurança pública no tráfego, previne a criminalidade, embeleza as áreas urbanas, destaca e valoriza monumentos, prédios e paisagens, facilita a hierarquia viária, orienta percursos e aproveita melhor as áreas de lazer. A melhoria da qualidade nos sistemas de iluminação pública traduz-se em melhor imagem da cidade, favorecendo o turismo, o comércio e o lazer noturno, ampliando a cultura do uso eficiente e racional da energia elétrica, contribuindo, assim, para o desenvolvimento social e econômico da população. Hoje, nós temos em Guarulhos, basicamente, dois tipos principais de luminárias. As luminárias de vapor de sódio de alta pressão e as luminárias LED. Estamos realizando, atualmente, um trabalho de modernização do sistema de iluminação, onde as luminárias de vapor de sódio de alta pressão são substituídas por luminárias de tecnologia LED. Isso porque a diferença entre elas são a economia de energia e maior durabilidade, que reflete diretamente na manutenção, sem a necessidade de haver trocas contínuas, onde se disponibiliza de equipes de eletricistas, caminhões com cesto aéreo, gerando materiais que serão sucateados, o que, portanto, torna a iluminação mais sustentável. Outro trabalho que vem sendo realizado, em termos de eficientização energética, são as instalações de luminárias com placas solar, placas fotovoltaicas, instaladas em locais onde não existe rede elétrica. A energia captada pelas placas durante o dia é armazenada em baterias e utilizada para acender as luminárias à noite. Por ser um sistema de iluminação caro e que requer manutenção periódica, principalmente na troca de baterias, a implantação deste sistema vem sendo feita em áreas de maior necessidade para a população. Essas são algumas das ações do Departamento de Iluminação Pública da Prefeitura de Guarulhos. Estamos sempre avaliando alternativas inovadoras para melhorar a iluminação do nosso município. Importante tudo isso, né, gente? Saber de tudo isso, ter todas essas informações. E depois de tantos assuntos interessantes, tantas descobertas, chegou o momento da nossa proposta de atividade. Vamos lá? Bom, você já parou para pensar que algo que nos ajuda tanto no nosso dia a dia pode também nos colocar em situação de perigo? Então, observe as situações apresentadas e registre no seu caderno. Eu estou mostrando aí para vocês algumas imagens e eu vou dar um tempinho para vocês analisarem cada uma delas, tá? São três imagens, ó. Tem a primeira, aí vocês olhem ela, analisem. Do ladinho tem uma segunda imagem para que vocês possam fazer a análise e observar. E uma terceira imagem aí, uma do lado da outra. Agora, vocês vão registrar. Então, registrem os perigos que podem estar escondidos em cada ambiente, ou seja, como que alguém pode se machucar nesse lugar. Também, o que podemos fazer para evitar esses acidentes? E o que fazer caso os acidentes ocorram, tá? Caso eles ocorram. E, finalmente, em que situações do seu dia a dia você precisa tomar cuidado para não receber um choque elétrico. Compartilhem as suas respostas com professores, professoras, os colegas e, claro, compartilhem com a gente através da hashtag Saberes em Casa Eja. E por hoje ficamos por aqui. Obrigada pelo programa de hoje e até o nosso próximo encontro. E não se esqueçam. Cuidem-se. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.